Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui da BR 153 em Cachoeira do Sul para falar sobre o serviço do DENIT aqui na recuperação da cabeceira da ponte do banhado do Castanino em Cachoeira do Sul. Esse serviço que começou às 8 horas da manhã com o bloqueio total do trânsito aqui no acesso à Cachoeira do Sul. O serviço que segue durante todo o dia e a previsão do DENIT e da Nelvia Engenharia é liberar o trânsito às 5 horas da tarde. O serviço se resume praticamente no aterro, na sustentação da cabeceira da ponte, nos dois sentidos, tanto nesse primeiro momento onde está ocorrendo a obra, como no segundo acesso da ponte, esse aterro que foi danificado em função do excesso de chuva que castigou aqui Cachoeira do Sul no mês de maio. Para acessar Cachoeira do Sul tem dois caminhos. O primeiro na RSC 287, ali por Novo Cabrais e aí pegando a 153 pelo outro lado para chegar até Cachoeira do Sul ou na ERS 403, se você vem pela 290, acessar a 471 em direção a Rio Pardo e de Rio Pardo pegar a 403 vindo até o município de Cachoeira do Sul. Vale destacar que esse serviço realizado pelo DENIT interfere também nos atendimentos, serviços essenciais da saúde no interior de Cachoeira do Sul. Então devido a esse bloqueio na ponte do Castanino, ficou impedido o deslocamento das equipes da saúde rural Volante Sul e ESF Piquiri para os atendimentos nas comunidades do interior. As unidades entrarão em contato com os pacientes para remarcação das consultas que estavam previstas anteriormente. Então repassando o pessoal que está chegando agora, intervenção aqui na ponte do Castanino, na BR 153, com bloqueio total do trânsito e a previsão do DENIT é a liberação do fluxo de veículos a partir das 5 horas da tarde. Essa é a previsão colocada pelo DENIT juntamente com a terceirizada, a Neovia Engenharia, a gente falando sobre essa recuperação dos acessos à Cachoeira do Sul.